Quatro jovens foram resgatados após ficarem duas horas perdidos em mata, próximo a um balneário em Boa Vista. O grupo foi para a praia depois da comemoração de um aniversário e contaram que se perderam ao tentar retornar para a entrada do balneário. De acordo com a polícia militar, eles se deram conta de que estavam perdidos por volta das 3h30 da madrugada. A PM utilizou sinais sonoros e luminosos para ajudar os jovens a se localizarem. Um dos integrantes do grupo conseguiu manter contato com a polícia pelo celular. Eles foram encontrados em uma área de difícil acesso e escura por conta da densidade da floresta. Aos agentes, eles disseram que estavam em estado de choque e já estavam desesperados, pois tentavam pedir ajuda sem sucesso. A jovem foi quem teve a ideia de ligar para o 190 pedindo socorro para a polícia militar. O senhor se mandou a gente socorrer uns 4h30 da manhã, onde tinham alguns jovens que estariam perdidos na região de banho. Fizemos lá um plano para ver se localizavam os jovens e entramos em contato com um deles, que ainda estava com o celular carregado. E com a ajuda da viatura, um sinal sonoro e luminoso, guiamos via telefone os jovens que foram encontrados e entregam aos seus lares. Aí veio para cá, era uma volta de 11h30 da noite. Quando deu umas duas e pouco, a gente tentou voltar para cá para ir embora. Três e pouco, acho que era quatro e pouco, começamos a pedir socorro. A gente estava desesperado, eu já estava chorando, porque eu tinha que trabalhar às 5h30 da manhã. Eles conseguiram auxiliar a gente mais ainda. Aí vieram, deslocaram duas viaduras, botaram uma mais na frente e outra mais atrás. Com os barulhos das sirenes, aí conseguiu auxiliar a gente a sair do meio da mata e adentrar até aqui. Aí passamos, atravessamos o rio e conseguimos encontrar já as sirenes ligadas e pelo contato às luzes. Um dos jovens disse que o motivo do desespero era porque ele deveria estar no trabalho às 5h da manhã. Por isso, precisava encontrar o caminho de volta o mais rápido possível. O caso foi atendido pelo 1º Batalhão da Polícia Militar de Roraima. Carla Oliveira para o Hora da Verdade Roraima.